Paredão terrorista e plataforma é a mesma fita Paredão terrorista e plataforma é a mesma fita Quando vem a noite, parece o doze do ciga Ae! Quando vem a noite, parece o doze do ciga Vai! Quando vem a noite, parece o doze do ciga Quando vem a noite, pare... parece o doze do ciga, porra Isso, caralho! Pode aumentar aí, dê de empurra Paredão terrorista e plataforma é a mesma fita Quando vem a noite, parece o 12 do Siga Quando vem a noite, parece o 12 do Siga Quando vem a noite, parece o 12 do Siga Não vou fazer o seguinte, eu quero é que se foda Eu só tô tacando a rola, tô tacando a rola Ganhando iPhone X, comendo as coroa Tô tacando a rola Tô tacando a rola Ganhando iPhone X, comendo as coroa Pode ser a sua mãe, então é melhor você nem dar risada, mano Tá ligado? De repente, né mano? Tá ligado, vagabundo tá dando risada aí, mãe Já passei no seu apartamento, hein mano? Tá ligado? Vamos que vamos, número 71, né? Me conhece É tipo alto, eu quero é que se foda Eu só tô tacando a rola Tô tacando a rola Ganhando iPhone X, comendo as coroa Tô tacando a rola Tô tacando a rola Ganhando iPhone X, comendo as coroa Paredão terrorista e plataforma é a mesma fita Taca fogo no sinalizador aí Quando vem a noite, parece o doze do Siga Quando vem a noite, parece o doze do Siga Quando vem a noite, parece o doze do Siga Paredão terrorista e plataforma é a mesma fita Quando vem a noite, parece o doze do Siga Quando vem a noite, parece o doze do Siga Quando vem a noite, parece o doze do Siga Não vou fazer o seguinte Eu quero é que se foda Eu só tô tacando a rola Tô tacando a rola Ganhando iPhone X, comendo as coroa Tô tacando a rola Tô tacando a rola Ganhando iPhone X, comendo as coroa De repente, né, mano? Tá ligado, vagabundo tá dando risada aí, mas Já passei no seu apartamento Tá ligado?